Louvado seja o Senhor, meus senhores, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo, o Senhor Jeová falou comigo neste dia, e esta é a conversa que o Senhor falou comigo continuamente, isto tem acontecido continuamente. O Senhor falou esta conversa durante todo este dia e toda a noite. Primeiro de tudo, nós estamos tão abençoados de estarmos ministrando para as outras zonas, os outros fuzos horários também, a Austrália, o abençoado arcebispo da Austrália, professora Mech, e eu ouvi o texto deles dizendo que eles estão prontos e Nova Zelândia também está pronta. Então, é uma benção tão grande ministrar para os outros fuzos horários também, ministrar para o leste, até a China, Coreia, Japão, Coreia do Sul, e aqui, até a costa ocidental dos Estados Unidos e até os confins do Canadá. Muitos fuzos horários nós ministramos aqui. É provavelmente muito profundamente noite do outro lado, nos outros fuzos horários. Então, é uma benção tão grande ministrar para os outros fuzos horários também. Então, povo abençoado, o Senhor Jehová, Ele falou comigo. Ele falou comigo a respeito de um tempo muito tremendo que está vindo adiante de nós aqui, um tempo muito sério que está vindo aqui na frente, na Terra. Há uma apostasia muito grande. A queda da fé vai aumentar. O status da Terra vai ser degradado. Este é um tempo muito, muito importante na história da Igreja. Então, o Senhor Jehová falou comigo a respeito daquilo que está vindo à Terra. E isto é o que está vindo à Terra. O Senhor me levou através do globo. E quando o Senhor me levou através do globo, Ele me mostrou uma grande queda que vai acontecer globalmente, globalmente. E isto realmente, para os cristãos, deve ser uma advertência, para que você levante a sua guarda, para que você levante a sua vigilância. Os cristãos agora têm que levantar a sua guarda. O Senhor me mostrou que uma queda muito grande vai acontecer na Terra. A situação como está já é uma queda, mas uma queda muito maior vai acontecer e vai impactar a Igreja. Os cristãos que não estão bem preparados por esta advertência que está vindo aqui agora, Eles vão perder a sua eternidade no reino de Deus. E esta queda vai vir na forma de pecado sexual. Há um inacreditável espírito de pecado sexual que vai consumir a Terra. E vai capturar, rei, quase todos. Eu vejo mulheres, o Senhor me leva a cada país, as mulheres na sua nudez, vestindo roupas que são vergonhosas, se vestindo de forma vergonhosa, e homens buscando as perseguidas. O Senhor me leva até um restaurante, e naquele restaurante, naquele país, enquanto as pessoas estão comendo, eles estão comendo no restaurante, eles não conhecem uns aos outros, não se conhecem, mas um homem, por causa daquele espírito que está vindo para iludi-los e enganá-los, ele põe a sua mão debaixo da mesa para tocar naquela mulher do lado oposto, e eles não se conhecem uns aos outros, e outra mulher vem, outra mulher vem, e então, o Senhor me leva a outro país, provavelmente na Europa, ou nos Estados Unidos, e eu vejo novamente lá, homens correndo atrás de mulheres, homens correndo atrás de homens, e isto é uma situação muito severa, que atinge a Terra, uma grande queda. Já é uma queda agora, mas o que o Senhor me mostrou que está vindo à Terra, agora, é pior, vai fazer com que isto pareça como nada, e muitas mulheres vão estar procurando homens, homens procurando mulheres, e entrando em pecado sexual com eles, é horrendo, o que o Senhor me fez olhar à direita, à esquerda, ou à frente, ou atrás, cada país estava totalmente como sumido por esta perversidade, esta terrível queda, esta queda horrenda que está vindo, e os cristãos foram pegos de surpresa. Talvez aqueles que não ouviram esta advertência, e não levantaram sua vigilância, eles foram pegos totalmente de surpresa. E vocês veem que os cristãos caíram, decaíram da fé, caíram em pecado sexual. Então, há uma séria imoralidade sexual, e pecado sexual que está prestes a atingir a Terra, e vai ficar pior, vai aumentar, e isto vai impactar também a Igreja. Se a Igreja não levantar a sua vigilância, aquilo que eu vi vindo à Terra é inacreditável. Há uma séria apostasia prestes a atingir a Terra num outro nível, onde homens e mulheres vão cair em pecado sexual da forma mais horrenda, ou foi inacreditável. Em um ponto, eu disse para o Senhor, o Senhor pode parar de me mostrar isto? Naquele sonho. Eu disse, por favor, por favor, porque todos os lugares, homens procurando mulheres, procurando moças, mulheres procurando homens, procurando... É terrível. E caindo em pecado sexual, e infelizmente a Igreja também se envolveu. Ela foi arrastada para isso, e foi absorvida também por esta inundação. Então, é aí onde está o problema. É aí exatamente onde está o problema. Há uma séria queda vindo à Terra, pecado sexual, e os homens estão procurando mulheres, mulheres procurando homens. É um estado terrível de queda que está vindo à Terra. Um estado muito, muito terrível de queda que está vindo à Terra. E isso é uma coisa muito séria, considerando o tempo no qual nós estamos, e considerando que muito brevemente o Senhor vai levar à Igreja. Você não pode apenas deixar os ganhos que você conquistou todos estes anos, você perde no último minuto. O Senhor está falando de glorificação agora, é a entrada final da Igreja na eternidade. Como então, toda uma geração vai ser mergulhada em moralidade sexual, pecado sexual, em todo lugar, onde você olhar na TV, nos telefones, no celular, jornais, através de todo o mundo, há um sério espírito de perversidade, de pecado sexual, que vai atingir a Terra. que vai inundar a Terra. A queda é inacreditável, inacreditável. O que o Senhor me mostrou é inacreditável. Todos os homens estão correndo atrás de mulheres, não importa se é esposa, esposas de outros correndo atrás de homens, não importa se os seus casamentos, vai ser uma podridão tão grande na Terra. Ele está falando a respeito de apostasia e queda, então é isso aí. Então, é isso aí. Isto é esta apostasia e podridão muito sério. Muito, muito, uma queda muito, muito séria. Pecado sexual, imoralidade sexual, mulheres a nudeza, a forma como eles se sentam, elas se vestem mal, e sentam de forma errada, tudo, em qualquer lugar que você vai, em todo lugar, países onde o Senhor me levou, o inimigo tem um plano para totalmente consumir toda a Terra em pecado sexual. Esta é a queda, a apostasia da qual foi falada na Bíblia, que vai consumir a Terra nestes últimos dias. Então, é uma situação muito severa que está vindo à Terra. Haverá uma grande queda, e será pecado sexual. Ah, um espírito maligno que vai consumir a Terra, o espírito de imoralidade, de pecado sexual, perversão sexual. É uma coisa muito nojenta para se olhar, absolutamente muito, muito nojenta. E então, o Senhor fala juízo, decreta juízo para esta queda imediatamente. Imediatamente, o Senhor julga a queda. E eu vejo uma enfermidade muito terrível vindo, uma enfermidade transmissível sexualmente. E esta enfermidade é de tal forma que as áreas privadas do homem tornam-se totalmente cheias de feridas, cheias de bolhas e feridas. É insuportável de olhar. Cheias de pus. E as áreas privadas das mulheres, parece que nas mulheres, torna-se um tumor que tenta bloquear a área privada delas. Então, com pus. Então, você pode imaginar o que o Senhor me mostrou que está vindo à Terra. É uma enfermidade que não tem cura. Então, o Senhor julga este pecado sexual, esta queda imediatamente diante dos meus olhos. E este é o juízo do Senhor. Ouvir as palavras do Senhor. Há uma grande queda, uma grande apostasia vindo à igreja. E se a igreja não estiver firme, ela será arrastada pelo caminho, para o caminho da iniquidade, e vai perder os ganhos da eternidade. Já agora, a igreja não está ouvindo. Ela não está ouvindo de qualquer forma. Eles estão caindo já, de qualquer forma. Mas, quão mais grave será a queda nesta onda que o Senhor me mostrou, que vai se... quando ela se materializar, essa onda. Então, isto chama por arrependimento, exige arrependimento global. O Senhor Todo-Poderoso está clamando as nações para se arrependerem. Está chamando todas as nações a um arrependimento. Veja a guerra, a guerra que eu trouxe à Terra. Veja o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. e o Oeste. E o Ocidente. Veja o tipo de guerra. Isso já deveria ser um despertamento para todas as pessoas. Agora, já neste tempo. Que as coisas estão muito ruins e o Messias, de fato, está vindo. Que as pessoas precisam se apartar do pecado. Então, há um espírito muito severo de imoralidade sexual, uma queda muito severa à apostasia que está vindo à Terra. E se a humanidade, a igreja, não estiver bem preparada, se a igreja não estiver bem protegida, não levantar as suas muralhas muito bem, ela será arrastada por isto. Então, isto é o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que há necessidade de arrependimento, as nações precisam, têm que se arrepender. Eu vi uma abominável queda, horrenda apostasia que está vindo à Terra. E há um juízo, e há um juízo correspondente. O Senhor julga. Ele vai adiante e julga muito severamente. Ele julga este pecado sexual globalmente, de tal forma que eu vejo uma enfermidade muito severa, transmissível sexualmente, que sobrevém à Terra. Transmissível sexualmente, onde as partes íntimas masculinas se tornam cheias de bolhas com feridas horrendas, incuráveis, e que produzem muito pus. as áreas das mulheres também se torna-se um tumor, como um cogumelo que cresce, tenta bloquear a área. Então, isso é muito severo. Então, o Senhor está dizendo que o juízo está vindo. As promessas de Deus são muito claras na Bíblia. Ele promete que aqueles que são fiéis, Ele promete a sua proteção. Então, você pode ter certeza que aqueles que são fiéis serão protegidos. Ele promete que aqueles que são justos, Ele promete proteção. Então, você pode ter certeza que aqueles que andarem em santidade e justiça, não importa a situação, o Senhor vai te redimir. Ele jamais te abandonará. E Ele também vai te fortalecer durante aquela queda e você vai permanecer firme. e você vai ter certeza de que Ele responde as suas orações. Se a tua oração for para permanecer firme, Ele vai responder e Ele vai ter certeza de que naquele tempo Ele vai te construir para o reino de Deus para que tudo coopere para o seu bem. O Senhor vai te assegurar, te proteger do pecado para você não cair no pecado, te proteger e estar com você. e então te atrair eternamente se você perseverar. Então, o Senhor está falando de perseverança na sua presença. Mas há uma grande queda vinda e o Senhor está levantando uma bandeira vermelha, uma grande advertência para a igreja. Mas aqueles que não são nascidos de novo, eles serão arrastados pelo diabo. E então, a igreja precisa estar vigiando e não ser achada despreparada. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Um tempo muito severo está vindo à Terra. E olha a guerra que eu decretei em 11 de janeiro do ano de 2021 quando eu falei. Então, se você não tem fé ou se você tem pouco entendimento, talvez você não entenda, não entendeu quando eu estava falando, quando eu disse que esta guerra severa estava vindo, esta terrível guerra estava vindo à Terra. se você não for firme, se você está enganado, talvez você possa não entender o que o Senhor estava dizendo, mas agora, olha, olha o que aconteceu. Agora, eles estão dizendo que o presidente russo, Putin, agora, ele levou seus filhos, ele levou, a sua família foi levada pela inteligência russa, pela segurança, eles levaram a família dele para a Siberia, para uma cidade subterrânea. E esta cidade subterrânea é aberta somente quando você sabe que há uma guerra nuclear vindo. Então, olha as reportagens que a família do presidente russo, Putin, foi levada para uma cidade subterrânea e aquela cidade, ela abre somente para pessoas muito sênios durante a guerra nuclear com a Rússia. Então, a intenção é, o propósito dela é este, dessa cidade. Então, você pode medir o que vai acontecer, você já pode dizer o que está vindo. E eu vi o cavalo amarelo voando sobre a terra, no céu. Você sabe que eles têm asas, isso é óbvio para todos. e você sabe que o cavaleiro dele quando está cavalgando neste cavalo, ele se senta de costas virado para trás. Eu acho que esses detalhes você já tem, eu já aprofundei isso muito antes. Isso é muito sério. Muito, muito sério. O que está acontecendo globalmente. Uma guerra muito séria. Então, eu disse que seria uma guerra histórica. Eu vi aviões de combate, eu vi aqueles caças das forças especiais indo em missões suicidas para explodir instalações militares, onde estão aniversários, onde estão os aviões, as baterias antiaéreas, as forças especiais, eles vão atacar com helicópteros, eles vão, helicópteros de ataque estão indo, e agora quando nós falamos mais de 100 helicópteros de ataque estão alinhados na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, aguardando um momento, é como se eles estiverem, eles estiverem aguardando apenas aquele grande comboio de 65 quilômetros de veículos armados e tropas, vindo para a capital Kiev. Talvez entre hoje e amanhã eles vão entrar na cidade capital com uma tempestade, então aí será quando os helicópteros vão chegar, será uma tempestade tão histórica. Eu disse que haveria grande pânico na terra, veja o grande pânico que está lá. Eu disse que as pessoas estariam correndo para campos de refugiados, veja agora os campos de refugiados na Polônia e em outros países. Há pessoas procurando comida, você vê eles servindo alimento para eles, eu vi comida enlatada, sopa enlata, olha o que está acontecendo agora, as pessoas estão doando sopa e comida enlatada, e eu disse que seria uma tremenda e terrível situação. Eu disse muitas fumaças, colunas de fumaça, muito bombardeio, muita morte nesta guerra, muito tiroteio, e transmissão global, você vê que está acontecendo agora, então isso é muito sério, o povo abençoado, mas o Senhor está dizendo que há uma outra enfermidade que está vindo, e há uma grande queda, e o juízo vem em resposta a esta grande apostasia que está prestes a atingir um outro nível a respeito de pecado sexual, imoralidade sexual, cobiça sexual, então o Senhor está chamando todas as nações da terra para se arrepender, quando você olha o status da terra agora, é como se eles estivessem gritando por um salvador, mas são eles que rejeitaram o salvador, eles rejeitaram o Senhor, eles agora estão vivendo as suas vidas da sua própria maneira, agora mesmo na terra, eles deixaram o Senhor de lado, eles abandonaram o Senhor, eles não querem que Ele esteja sobre eles, eles não querem se submeter ao Senhorio de Jehovah, de Jesus, entretanto, somente Jesus, somente Ele pode salvar a humanidade, eles não podem salvar-se a si mesmo, há soluções deles, eles são fúteis, veja a condição da terra agora, a condição da terra desde que o Senhor enviou os seus mega-profetas, veja a devastação, como que eles devastaram a terra desde o coronavírus até os terremotos, começando com Haiti, Chile, México, Peru, Nepal, você vai até o terremoto na Rússia, o terremoto no Irã, o terremoto no Nepal, no Japão, e o primeiro tsunami asiático, você vai aos furacões Katrina, Irma, o terremoto em Taiwan e China, tudo isso, há tudo isso acontecendo, veja a devastação, isso já deve te dizer que esta é a hora para se arrepender, esta é a hora para se arrepender, este é o momento, a terra, quando eles acharam que eles eram autossuficientes, eles tinham tecnologia super eficiente para sobreviver por si mesmos, agora o Senhor envia os seus servos, eles vêm e desvastam, eles humilham a tecnologia deles, eles arruinam os avanços deles, a civilização deles, que demorou tanto tempo para eles construírem, trazendo tudo abaixo, trazendo tudo absolutamente abaixo, por quê? Porque o Senhor está clamando pelas suas almas, o Senhor está dizendo que o inferno é um lugar real, se você não voltar-se agora mesmo, e o Senhor está usando, se o Senhor está usando todas estas ocorrências monumentais para chamar a atenção da sua alma, porque Ele diz que o inferno é um lugar real, então você vai para o inferno, se você não ouvir a este toque de despertar ou a trompetear destes monumentais eventos e apartar-se do pecado, você vai acabar no inferno, Ele está dizendo que há horror no inferno, isso não é nada comparado com o que está vindo, começando com a tribulação, e o Senhor está dizendo, receba Jesus, seja nascido de novo, então quanto mais nós precisamos sair fora, quanto mais nós precisamos sair também e alcançar todos para Jesus, para dar-lhes uma chance também, o Senhor está lutando pelas suas almas, todas as coisas que te enganaram, os avanços, a tecnologia, o modernismo, o pós-modernismo, que consumiu o seu foco e a sua atenção e te desviou, te tirou do foco de adorar o Senhor, de amar a Jesus, de depender de Jesus, todo o modernismo, os avanços da medicina, da tecnologia, da economia, das cidades, ele está demolindo tudo isso usando seus dois vegas servos, e isto é impressionante, ele está trazendo tudo abaixo, para que agora então todas as pessoas possam começar a depender de Deus, a olhar, procurar outro lugar, um lugar superior, vocês se lembram no ano de 2020, eu não me lembro o mês exatamente, mas o Senhor falou por vós e ele disse, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra, vai mudar, em outras palavras será degradado, mas olha o status da terra agora, até mesmo antes do arrebatamento acontecer, até mesmo antes da tribulação vir, veja a demolição de uma cidade central na Europa, uma cidade central dentro da Europa, você pensaria, você jamais pensaria sobre isso, veja a grande demolição da Europa moderna, veja o comboio de veículos armados, veja os mísseis, hoje eles bombardearam a TV, a torre da TV, eles bombardearam um prédio governamental outro dia, eu acho que foi ontem de manhã, e à noite eles bombardearam a torre de comunicação em Kiev, e este comboio de mais de 65 quilômetros de comprimento de veículos armados um atrás do outro, você está imaginando quando eles chegarem lá, eu disse que eu vi o cavaleiro do cavalo amarelo cavalgando no céu, você pode imaginar a tempestade de guerra que vai acontecer lá, a espada, e meio milhão de pessoas correndo para a Polônia, nós estamos falando da Europa, isso é a Europa, no passado, este tipo de atividade foi usada somente, esta narrativa estava conectada somente com a África, o mundo desenvolvido, mas agora no coração da Europa, em Kiev, Kiev, e você vê os mísseis, a demolição, a destruição dos seus altos prédios residenciais, aquelas cidades culturais da Europa, e o Senhor está jogando tudo no lixo para que vocês possam entender que há um lugar melhor, há um lugar muito melhor onde você tem que desejar ir, onde você deve estar, há um lugar melhor, no livro de Hebreus capítulo 11, ele diz a partir do versículo 13, todas estas pessoas, ele fala dos patriarcas da fé, todos eles viveram pela fé quando morreram, sem receber as coisas que haviam sido prometidas, eles a viram apenas de longe e a saudaram, de longe, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, veja a condição, na terra, esta é a realidade que surgiu agora para a humanidade, que realmente nós somos estrangeiros nesta terra, nós somos, a humanidade, o ser humano, todos eles são estrangeiros nesta terra, porque esta terra é temporária, esta terra não é amigável para eles, que amizade há nisso nesta guerra, esta guerra que está rugindo agora, e ele diz, as pessoas, porque aqueles que falam assim, mostram que eles estão buscando a sua própria pátria, se na verdade eles se lembrassem da pátria de onde eles saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora eles não se lembram mais porque eles aspiram uma pátria superior, isto é, a pátria celestial, por isso Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porquanto eles preparou um lugar, uma pátria celestial, então ele fala, agora ele fala a filiação, o Deus de Abraão, Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus de Daniel, portanto Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, pois lhes preparou uma cidade, a Nova Jerusalém, e isto é absolutamente verdade, Deus é muito fiel, isso é absolutamente verdade, que ele preparou uma cidade para eles, isso é verdade, Deus é muito poderoso, eles preparou uma cidade melhor, enquanto que a terra está sendo demolida, todos nós agora deveríamos estar focados na eternidade, na eternidade, o livro de Lucas 16, 22, Lucas 16, 22, chegou o tempo quando o mendigo morreu e os anjos o levaram para o lado de Abraão, o rico também morreu e foi enterrado, e no inferno quando ele estava entormento ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado, Deus é fiel, quando eles estão ansiando por uma cidade celestial, então as palavras de Jesus são estas aqui escritas em vermelho, então Abraão com certeza entrou naquela cidade prometida, a cidade que o Senhor me mostrou, a Nova Jerusalém, então vocês também, quando você olha toda esta demolição, esta operação atual, que os dois mais poderosos profetas do Senhor, eles estão prosseguindo com o juízo de Deus contra o mundo que não se arrependeu, as nações que não se arrependeram agora, o severo juízo de Deus é um juízo muito sério com o qual eles feriram a terra e as nações, mas quando você olha para tudo isso, todo este lixo, isso deve te fazer buscar um país melhor, um país melhor, um país justo, um país celestial, um país permanente, uma pátria melhor, uma pátria pacífica, uma pátria eterna, e é por isso que o Senhor está dizendo que neste tempo, que esta é a hora para mudar, esta é a hora para olhar o que está acontecendo, e então agora, imediatamente, imediatamente, receba Jesus e prepare-se para o reino vindouro, então mais tarde, daqui a uma hora, uma hora e meia, eu vou voltar com a mensagem do Senhor sobre a glorificação, e lembre-se que nós estamos alcançando outros fusos horários que o Senhor os abençoe. e lembre-se